Olá, meus queridos e queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, receita hoje na íntegra aqui, gente, de cabo a rabo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, a gente tem mais de 185 vídeos aí somente sobre marmitaria, tudo que você precisa aprender sobre marmitaria você encontra neste canal, e você que já é inscrito, meu muito obrigado, que Deus abençoe. E se você não me conhece, sou o Chef Fernando Lima, consultor gastronômico, especialista em culinária popular, especialista em marmitaria, 26 anos de experiência, pessoal. Bom, sem mais delongas, tá gente? Hoje aqui a gente vai fazer um prato aí pra vocês venderem todos os dias, se você quiser, mas aos domingos, sábado à noite, enfim, gente. É um prato simples, tá? Tranquilíssimo de fazer, você vai gastar pouco, porém, é um marmitex de valor mais agregado, se trata de um prato gourmet, entendeu? Um prato mais diferenciado, provavelmente você não vai encontrar isso aqui na sua cidade, tá gente? Então você pode vender todos os dias, ou pra quem vende aí, gosta de vender aos domingos, algum prato diferente, gosta de ter algum prato diferente, esse é o prato, tá bom gente? Pessoal, aqui na minha região, tá? Triabio Mineiro, Minas Gerais, frutos do mar é caro, tá? Porque não tem um consumo alto, então fica lá e fica lá na gonda, então o preço é um pouquinho alto, tá bom? Mas quem mora mais pro Nordeste aí, regiões litorâneas, Sudeste, mais pro Fundo Sudeste, com certeza vai encontrar preços de frutos do mar baratíssimo, tá gente? Então aqui, vocês vão precisar de uma colher e meia de sopa, uma e meia, tá gente? Do camarão, sete barbas, pequeno, tá gente? Sem casca, pra cada marmitex aqui que a gente tá falando, tá bom? Sem casca. Esse aqui, o pacote meio quilo aqui tá R$20,00, então uma colher e meia de sopa pra cada marmitex, tá? Sete barbas, sem casca, tá? Congelado, tá gente? Esse aqui tem que ser congelado, tá bom? Então, vocês vão precisar de três unidades do M, né? Médio. Em algumas regiões dos países, esse aqui é o pequeno, mas aqui pra mim é o médio, tá? Esse aqui com casca, tá gente? Vamos pegar três unidades dessas só por pacotinho. Esse pacotinho de 200 gramas aqui, ó, R$18,00, viu gente? Caro aqui. Tá? Vocês vão precisar de tomatinho grape, tá? Tomatinho tapera, minuto tomate. Duas a três unidades, seleta de legumes, tá gente? Gente, ó, observem gente, que aqui eu não tô usando nada de marca, só os frutos do mar, que é o mais em conta que eu achei. Então, seletinha de legumes, margarina, tá gente? Não tô usando nada de marca, tá bom? Páprica doce, tá gente? Páprica doce. Cheiro verde, batata palha e arroz cozido. Gente, esse prato aqui, ele é simples de fazer. Então, aqui pra mim, ele tá dando R$8,80 de gastos pra mim. Então, eu posso vender ele a R$18,00, R$19,00, que eu vou ganhar R$10,00. Então, você coloca o preço de vocês. Agora, mesmo que você encontre o frutos do mar bem mais barato que esse aqui, gente, preço mínimo, R$15,00. Preço mínimo, tá gente? Aqui, eu tenho que vender ela R$18,90 pra mim ganhar R$10,00, né? Ou, se não, R$16,00 pra ganhar 100%. Vai dar R$18,00, perdão. R$18,00 pra ganhar 100%. Então, se eu vender R$18,00, eu ganho 100%. Agora, vocês aí, gente, façam o preço. Mas não vendam abaixo de R$15,00, tá? Mesmo que você encontrou na bacia das almas aí, tá bom? Porque os demais aqui, gente, é barato. Igual esse aqui, R$2,00, a páprica, tudo é baratinho. Porém, o camarão aqui que o bicho pegou, tá gente? Mas, com certeza, fora da minha região, vocês encontram, é barato. Arroz branco cozido, tá gente? Eu já meço no marmitex. Por quê? Ele está um dedo abaixo da borda, tá vendo? Porque aqui eu vou colocar mais coisa, senão o marmitex fica muito cheio. Então, está um dedo abaixo da borda de arroz cozido já, tá gente? O arroz tem que estar frio pra preparar o prato, tá pessoal? O arroz tem que estar frio. Gente, vamos lá? Pessoal, antes aí também, vocês vão descer aqui, ó, nos comentários. Comentários, no comentário fixado no topo, um comentário meu aí, faturando na cozinha, tem um link, tá gente? É o meu novo canal aqui no YouTube, um canal somente de receitas, tá gente? Somente de receitas, doces, salgadas, muita coisa lá, gente. Então, conto com vocês, desçam aí, tá? Depois vocês vão acabar o vídeo. No primeiro comentário, se inscreva no meu canalzinho lá, meu novo canal. Vai ser muito útil pra vocês aí, tá? E dá aquele oi pra mim, gente. Dá um oi lá. Oi, chefe. Escrevi aqui, tá bom? Conto com todos vocês lá. Pessoal, aqui eu vou colocar um pouquinho de margarina, tá? Vou pegar o camarão médio aqui, vou pegar três unidades. Tá bom? Ó, uma. Duas. Pessoal, tô esperando vocês se inscreverem lá, tá? O vídeo é gravado, tá aí na hora de segunda-feira, então eu estou acompanhando aqui. Eu não estou gravando ao vivo, tá, pessoal? Aí eu vou pegar os três camarões aqui, ó, e vou grelhar na manteiga. Chefe, mas esse aí, se você não tira a casca, não, tá gente? Não. Camarão em prazos profissionais, como paella, etc, etc e tal, a gente não tira a casca pra dar um acabamento melhor. Então eu vou grelhar esses dois, esses três camarões aqui. A gente vai finalizar os vermitecs com eles, tá, gente? Eu vou colocar uma leve pitadinha de sal, tá? Somente sal, porque a margarina já tem sal e frutos do mar não pode carregar no tempero aí, tá, gente? Porque senão vocês tiram, né? Mata aí o gosto dos frutos do mar, tá bom? Pronto, tô grelhando ele aqui, tá? Gente, eu tenho muita experiência com frutos do mar. Então assim, no olho aqui eu já sei, mas pra vocês aí, dourou a casca, pode tirar, tá bom? Dourou a casca aqui eu já tiro ele, reservo, tá? Por que, gente? Camarão tende a ficar borrachudo. Com essa mesma aqui, ó, frigideirinha, eu vou colocar no olho, uma colher, uma colher e pouquinha, da seleta de legumes. Por que que eu fiz isso aqui? Ele vai ficar com gosto, vai pegar o sabor, a seleta de legumes, o sabor do camarão e da manteiga. Então a gente vai ficar com sabor de camarão também, tá? Aqui eu vou dar uma leve puxadinha, tá, gente, ó? Ó, seleta de legumes na própria frigideira que eu grelhei o camarão, tá? Aqui ela está pegando o sabor do camarão e da manteiga, tá bom? Grelhou, ó, cinco, cheiro verde, eu já venho pra cá, reservei também, tá, gente? Aqui eu já vou reservando. Venho pra cá, tá? Outra panela, tá, gente? Gente, isso é muito rápido, tá bom? Aqui eu vou colocar margarina, um pouquinho de margarina. Gente, aqui a gente está fazendo pra um mantex, tá? Eu aconselho vocês também a fazer aos poucos, tá, gente? Não tenta fazer tipo 10, 20 mantex não, que der errado. Se você vendeu três, prepara as três. Se você vendeu duas, prepara as duas, tá? Agora o camarão congelado aqui, tá, gente? O pequeno, esse aqui vai ficar no meio do arroz. Por que eu quero ele congelado? Essa água aqui dele, ó, do gelo, tem gosto de camarão, tá? Em vez de eu usar um caldo de camarão, eu já aproveito a água do camarão, certo? Já coloquei aqui pra grelhar, tá? Ó, está aqui na panela, ó. Tá, gente? Gente, obedeçam as medidas. Caso ficou alguma dúvida, voltem, reveja o vídeo, tá? Novamente, reveja, reveja, reveja. Gente, a gente vai precisar também de batata palha, tá? Extra fina, tá bom? Essa aqui também, ó, não é marca conhecida. Tudo baratinho, gente. Eu gosto de comprar, não gosto de comprar muita coisa de marca, não, pra falar a verdade pra vocês, tá? Só contando a promoção. Bom, enquanto o camarão vai grelhando ali, né, gente? Vamos cortar os tomates, tá? Os tomates já estão lavados, higienizados. Ó, corta as pontinhas deles, esse aqui depois eu vou fazer molho, eu vou juntando e faço molho, né? Corto assim, tá? E assim, ó. Viu? Quatro partes, bem delicadinho, tá, gente? Então aqui, ó, vou... Dois aqui, que esse que tá grande, tem uns que é mais redondinho, e esse que tá maior. Esse aqui, dois, vai ser o suficiente, tá? Então, opa! Esse aqui vai dar o acabamento do Mermitex, tá bom, gente? Bom. Páprica, tá, gente? Tem páprica aí que tem que ser doce, tá, gente? Tem páprica aí que é mais potente, tem páprica que é mais forte. Então eu aconselho a vocês ir no olho, tá bom? No olho. Olha lá, gente, ó. Derretendo, ó. Tá vendo essa água lá, ó? Então esse aqui vai aromatizar meu arroz. Não precisa eu colocar mais nada aqui. Tipo assim, mais nada que eu falo, um caldo de camarão, né? Nada disso aqui. Ele já tá dando pra mim. O camarãozinho já tá ali. Não deixa grelhar muito, tá, gente? Assim, tem que ficar cozido. Mas não pode grelhar muito, senão ele some, fica borrachudo. Eu já entro com a páprica, ó. Páprica a gosto, tá? Como essas pápricas nossas aqui do Brasil, gente, elas têm fubá, têm amido, ela tende a engrossar. Então não se preocupem, tá lá, ó. Já coloquei, lembra aquele caldinho ralado lá, ó? Ele já engrossou, ficou parecendo um molho de tomate, viu? Na hora, tá, gente, ó. Nosso camarão já tá pronto. Aí aqui agora, gente, eu venho com arroz, ó. Já coloquei o arroz, tá bom? Cheiro verde, já coloco também aqui. E ajusta o sal, tá, gente? Corrija o sal. Ó, como ficou, ó. Aqui agora eu vou mexer, tá? Caso a páprica for pouca, vocês coloquem mais, tá? É importante o arroz não ficar muito branco, ele não ficar muito vermelho. Tem que ficar tipo uma paelha, tá, gente? Uma paelha aí. Pronto. Já está pronto aqui, ó. Vou desligar, ó. Olha aqui como ficou, gente, ó. Tá vendo que uma colher, uma colher e meia do camarãozinho pequeno, ele está aparecendo lá, ó. Tá vendo, ó? Não é pouco, tá, gente? Não é pouco camarão. Agora aqui a gente vai montar. Tá, pessoal? Vou puxar isso pra cá. Opa, pera aí que eu vou... Só um minutinho, tá, pessoal? Gente, se inscreva no meu canal. Novo, só de receitas, tá? O link está no primeiro comentário do vídeo. Tá bom, gente, ó? O Mermitex está aqui. PT100, tá, gente? PT100, pote 500ml. Aí eu já entro com arroz. Pessoal, muito tranquilo fazer isso aqui, tá? Já entro com arroz, gente. Olha aqui. Vocês vão arrebentar de vender esse Mermitex. Olha aqui, gente. Olha o camarão aparecendo, ó. Tá vendo? Camarãozinho mais baratinho, tá, gente? Aqui eu já dou uma pitada de cheiro verde também. Os meus tomatinhos, gente, ó. Vem aqui do ladinho, tá? Não precisa de você se preocupar. Fica preocupado aí. Não vai aguar. Não vai nada disso. Vai ficar perfeito, tá, gente? Não vai ficar aguado. Eu já dou um toquinho de cheiro verde também, tá? Gente, tudo com muita delicadeza, tá? Vocês montem. A seleta de legumes. Eu coloco aqui nesse cantinho. Tá, gente, ó. Gente, eu tô olhando aqui, ó. E vou corrigindo. Às vezes fica só batata por cima, alguma coisa. Gente, isso aqui tá um aroma. Inacreditável, gente. Inacreditável. Vocês não têm noção. Os camarãozinhos, tá? Ó. Que eu grelhei, tá bom? Coloca eles alinhados. Alinhadinhos. Certo? Aqui, ó. Tá parecendo um camarãozinho, tá? Aqui não tá. Tá o arroz só. Então, pra mim não ficar subindo camarão no arroz, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, com a batata palha extra fina, ó. E coloco assim. Gente, isso aqui é que eu tô gravando aula. Mas isso aqui, gente, é coisa... Menos de três minutos vocês preparam um armitex dessa aqui. Pessoal. Está aqui. Está aqui. Façam e vendam, tá? Vendam. A câmera tá dando, por exemplo, que o camarão é gigante, tá, gente? Não, mas é o médio, tá? Com casca, tá bom? Gente, então o aroma aqui tá perfeito, 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 perfeito. Façam esse armitex, gente. Não tem desculpa. Você precisa comprar só os camarãozinhos. Que o resto você já tem na sua casa aí, com certeza, tá bom? Muito obrigado a todos. Espero vocês lá no meu canal novo. Beijo no coração. Que Deus abençoe. Saúde, sucesso e prosperidade pra nós, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.